E eu tenho uma pergunta pra você de casa. Você sabia que hoje, 31 de julho, é o dia nacional do vira-lata? Bom, por falar nisso, gente, o Brasil vem superando o preconceito ainda bem na hora de adotar bichinhos de estimação. Os cães e gassos sem raça definida estão em alta. E hoje, eles têm a preferência da maioria das pessoas que visitam ONGs atrás de um companheiro de quatro patas. E isso inclui os famosos também, Renatinha. É tão bom isso, né? Que bom, viu? É uma ótima notícia. É verdade que a idade avançada e os problemas de saúde ainda criam barreiras. Mas alguns animais velhinhos, doentes ou deficientes podem encontrar-se num bom coração disposto a lhes oferecer um fim de vida digno. É um exercício de empatia que vai ao encontro da chamada adoção consciente de pets, como mostra a reportagem de Samara Baixos. Eles são parte da família. Sete em cada dez brasileiros têm um pet em casa. São 149 milhões de bichinhos vivendo no Brasil. É a terceira maior população de animais de estimação do mundo. Só perde para a China e os Estados Unidos. E os cães sem raça definida estão fazendo sucesso nos lares brasileiros. Comprar um cãozinho de raça não é a opção entre muitas celebridades. A atriz Giovanna Eubank tem seis cachorros. Entre eles, a lasanha. Uma vira-lata que foi resgatada pela atriz e o marido Bruno Gagliasso em uma estrada. Lasanha estava com sarna e muito machucada. Hoje, cinco anos depois desse resgate, está recuperada. Apaixonado por bichos, o ator José Loreto adotou dois filhotes de uma só vez. José e Pingado foram resgatados por uma ONG de proteção animal e logo foram morar com um tutor famoso. Outra famosa que adora uma família grande de quatro patas é Dani Suzuki. A atriz tem quatro cachorros. O caramelo é um vira-lata adotado no ano passado, após um resgate feito pela amiga, a dançarina Carol Nakamura. Vira-lata é uma expressão popular para animais sem raça definida, relacionada ao hábito de tombar lixeiras para procurar comida nas ruas. Mas esses bichinhos andam mexendo mesmo é com o coração do brasileiro. Uma pesquisa mostrou que metade dos pétios no país é adotada e a maioria é vira-lata. Acho que as pessoas tiveram meio que um choque de realidade, também teve bastante reportagens sobre animais em criadouros, o sofrimento que eles passam, as matrizes. As pessoas passaram a entender que é triste comprar um animal quando tem tantos abandonados nas ruas e nos abrigos. Ivan é tutor da TATAL, macadela sem raça definida, que foi adotada há três anos. É a minha companheira, né? Fica sempre ao meu lado aqui, sempre pronta para dar um carinho. TATAL é idosa, tem aproximadamente 13 anos. As caminhadas são mais lentas. Vamos lá, vamos lá. Tem que dar uma mãozinha. Opa! Aí ela vai. A cachorrinha tem muitos problemas de saúde adquiridos na época em que morou nas ruas, mas agora está sendo muito bem cuidada. Ela tem um problema de saúde, mas não é nada grave e ela tem uma vida ótima. Ivan prefere adotar animais idosos. E aí eu comecei a pensar, poxa, as ONGs estão abarrotadas de cães e cães idosos, porque os jovens, os filhotinhos, todo mundo acaba adotando. Por que não? Por que não começar a adotar os animais idosos? Ficam menos tempo comigo? Ficam, mas pelo menos eles têm a oportunidade de ter um cantinho deles aí no final da vida. É triste a gente chegar no fim da vida e não ter tido um lar, né? Eu imagino isso para um ser humano, que às vezes, lógico, o ser humano teve um lar, mas por razões da vida levaram para fora de um lar. Mas também, principalmente, por alguém que teve um lar, um animal que teve um lar e que nunca, e não está mais tendo a oportunidade de ter uma casa. Era um cantinho dela, uma caminha, um lugar para ela achar de seu, né? Adotar um animal requer alguns cuidados. A orientação é levar o pet a um veterinário para saber se a saúde está em dia. Precisa começar a criar um histórico desse pet, independente de qual é a idade dele, e tentar descobrir o quanto antes se ele tem alguma doença ou não. E, principalmente, se esse animal já estiver apto realizar a vacinação. A vacinação é de suma importância e precisa, sim, ser realizada, porque previne diversas doenças que podem levar o pet a óbito. Apesar de ter aumentado o número de adoção de vira-latas no país, ainda há muitos cães à espera de um lar. Nesta ONG, na Grande São Paulo, 350 animais aguardam por um tutor. Hoje, 70% do canil idoso, e as pessoas têm uma aversão a adotar animais idosos, acho que por medo de ter custos ou deles falecerem rápido, tem essa preferência para animais mais jovens e animais filhotes, né? Chocolate é carinhoso, tranquilo, se dá bem com outros animais e gosta de criança. Parece um bom candidato, mas ele tem 12 anos e uma deformidade na pata dianteira. Pela idade e condição física, chocolate é rejeitado nas feiras de adoção. O chocolate foi resgatado de um atropelamento, né? Ele tem um probleminha na pata e isso também dificulta mais a adoção, porque a pessoa tem esse receio de um animal ir mancando e tudo mais. Mas ele é um cachorro super carinhoso, amoroso, e tem tudo para ser adotado, né? Só falta o interesse das pessoas mesmo de dar chance para esses animais que estão esquecidos aqui. Além do chocolate, tem a Hanna, o Jabulani, o Thor. Todos estão prontos para receber uma nova família. Encontrar um novo lar para esses bichinhos não é uma tarefa fácil. O desafio das ONGs é fazer uma adoção consciente, onde eles sejam bem cuidados, recebam amor, mas tenham principalmente segurança. O processo de adoção é criterioso. Não basta gostar do animalzinho, tem que ter paciência e responsabilidade. Uma entrevista, se a pessoa tem condições de manter o animal, né? Se a casa é segura. A gente faz uma entrevista se a pessoa já teve animais, como ela cuidou, como que esse animal faleceu, se não foi por fuga. A gente faz toda uma entrevista, pede vídeo da casa, visita a casa, tudo. Para, então, o animal só ir para um lugar seguro, né? E não ter a chance de voltar para o abrigo de novo ou ir para as ruas. Edson não planejou adotar um cãozinho. Ele brinca que foi adotado por um. Olha isso. Como é que eu ia poder deixar esse cara para trás, meu? No retorno de uma viagem, enquanto colocava as malas no carro, Edson foi surpreendido pela atitude do vira-lata que subiu no veículo. Edson decidiu ficar com o cão, mas antes procurou uma clínica veterinária na cidade onde estava para ter certeza de que ele não tinha dono. E por coincidência, a veterinária já tinha tratado ele. E aí ela falou que já tinha levado ele lá. E aí nós percebemos que ele tinha sido abandonado. Hoje, Thor vive em São Paulo e leva uma vida boa para cachorro. Hoje, ele tem um monte de trinqueiro. Tem a caminha dele, um par, ele nem sabe comprar um brinquedo e ele brinca. Todas as viagens, praticamente, que está com a gente, adora a água, como vocês podem ver. Ele dá um trabalho danado quando ele vê a água corrente. Tá, hein? Muito óbvio. É um brincarinho danado. Olha, a gente já vai começar a nossa viagem internacional, mas não dá para a gente não comentar uma reportagem tão bacana dos vira-latas. Adotar é muito bacana, tem muitas ONGs precisando. Essa história dos cães mais velhos é muito legal da gente falar. Porque, não é, Ana? Tem muita gente que tem dúvida. Ah, mas eu não sei se o cachorro vai ficar muito grande, se eu vou ter espaço. Você já sabe o tamanho quando ele está mais velho. Não vai mais crescer e é um amor sem tamanho. Então, vale muito a pena. E tem que ter responsabilidade, porque é a tal da adoção consciente. Precisa. Tem que ter um lá, na fase final da vida. Não é legal? É tão importante, não é? É tão bacana, não é? E vai ter muito amor de volta. Com certeza. Com certeza. Não, e posso falar uma coisa que eu achei maravilhosa? Eu juro, eu falei aqui para o pessoal, segura cadê a caixa de lencinho, porque o negócio ficou emocionante aqui. Que bom que o Edson levou o Thor para casa, gente. Essa história é uma das mais lindas que a gente mostrou aqui hoje. E realmente, a adoção é um ato de amor. Primeiro, que amor não escolhe raça. E é quando a gente adota, a gente não faz só bem para aquele bichinho. A gente faz bem para a gente mesmo, porque é uma energia maravilhosa que chega em casa. Eu digo isso pela Lulu, pelo Joaquim, pela Fanny, pelo tiozinho, pelo Dóla que já partiu, pelo Nenê que já partiu também. Enfim, é muito bom. E você também sabe disso, né, Zucatélio? Nossa, minha amiga, e como sei, como transforma a nossa vida para o bem, né? É isso aí.